Sequestro relâmpago, esse é um crime em que a vítima é rendida por bandidos e mantida justamente sobre cárcere por um período. Geralmente esse é um período curto, apenas no tempo suficiente para os criminosos roubarem pertences e sacarem dinheiro, principalmente das vítimas e das contas bancárias. Esse tipo de ação criminosa já foi incomum, mas parece que os bandidos não estão satisfeitos e querem sempre mais. Isso porque eles criaram uma nova modalidade de sequestro, o sequestro relâmpago contra funcionários de agências bancárias. Preste atenção, eles agem dessa maneira. Seguem o funcionário do banco desde o momento em que ele sai do trabalho até o momento em que ele checaza. Depois rendem o trabalhador e fazem ele e toda a família como refém. No dia seguinte os bandidos vão junto com o funcionário até o banco para roubar o dinheiro do cofre da agência. Não é um absurdo! E apesar de ser cena de filme, aqui no Paraná alguns casos já foram registrados. Um deles inclusive aconteceu em um município da região antropolitana de Curitiba. Mas como fazer para se precaver desse tipo de ação criminosa? É o que a gente traz para você no Balanço Geral. Na memória dessa vítima os detalhes do sequestro ainda estão bem vivos. E causam dor. No que eu entrei no meu carro, eu só verifiquei o celular para ver se havia alguma chamada. No que eu fui dar partida no carro, imediatamente um carro, um Clio, me fechou. E eu achei até estranho porque havia vaga atrás de mim na rua. E ele, no que me fechou, parou na minha frente, outro carro parou atrás. E não me deixaram espaço para manobrar. Então eu dei sinal de luz, dei aquela buzinadinha de leve, como quem diz, oh, dá uma licencinha. Foi nesse exato momento que saiu um cara da porta de trás. No que ele saiu, ele já botou um capuz, um moletom. E chegou lá no vidro já com a arma em punho. Me rendeu ali. Fez eu passar para o banco do passageiro. Dois saíram com o meu cartão para fazer saques nos supermercados ali da região da Manuel Ribas e bancos. E dois ficaram comigo, um com a arma na minha cabeça o tempo inteiro. E o outro foi já atirando a estepe e o aparelho de som do veículo. Ela foi vítima de um sequestro relâmpago há seis anos. Os bandidos foram até as últimas consequências. O fato de eu ter feito xixi na calça, o cara que primeiramente me abordou mandou eu tirar a calça. Para eu não ficar com a roupa molhada porque estava muito frio. Aí logo depois que eles fizeram o saque, eles me deixaram na custódia do primeiro cara que me abordou. Para que ele me levasse para algum lugar para me desovar no meio do mato. Enfim. Então ele me levou daí para quatro barras. Me estuprou dentro do meu carro. Eu implorei. Na hora você não com uma arma na cabeça, você luta, mas você implora. Daí ele falou que eu poderia sair do carro. Pedi a chave, ele jogou pela janela as chaves, meu tênis e a minha calça. Eu comecei a andar pelo mato, para a primeira direção que eu vi. Aí ele ainda pegou e gritou, não, você está andando para a direção errada, a estrada é para o outro lado. Sequestradores são cruéis. E tem alguns alvos preferidos. E entre esses preferidos, um grupo de pessoas que trabalham em locais como esse daqui. Os bancários. Eles, muitas vezes, são escolhidos pelos sequestradores. E o problema é que não são apenas os bancários, mas também a família deles. Foi o caso deste bancário. Há três anos, passou uma noite sob a mira dos bandidos. Na própria casa. A princípio, eu pensava que era um assalto, que iam roubar as coisas de casa ali. Aí ele rendeu todo mundo e tal. E aí ele deixou claro o que ele queria, né? O que eles queriam. Aí já em seguida ele chamou os outros. Aí eles deram todas as recomendações, como é que eles queriam que fosse feito. Ficaram com a minha família de refém. E aí eu teria que entrar no banco, a gente esperou o gerente chegar, o gerente geral chegar. E aí eu deveria explicar pra ele o que que estava acontecendo. Dois rapazes que estavam ali por perto, que eram parte de uma quadrilha, fortemente armada. Que estavam com a minha família de rei e que foram pra levar o dinheiro no banco de um jeito ou de outro. Uma situação bem parecida aconteceu há cerca de duas semanas em Almirante da Mandaré, na região metropolitana. Duas funcionárias, fora do banco, foram fechadas por alguns veículos dentro dos encapuzados. Levaram as duas pra casa de uma delas. E lá dentro permaneceram com a família. Reféns. O que eles não contavam é que dentro lá tinha também a mãe de uma delas, escondida. Essa mãe conseguiu ligar para 190. Dessa vez, a ação dos bandidos foi frustrada. A polícia chegou, eles fugiram, mas não conseguiram levar o cofre da agência. Pra nossa surpresa, não é informação, não foi uma informação privilegiada de dentro do banco. Isso a gente investigou profundamente. E eles conseguem isso realmente na base do relacionamento mesmo, ali de frequentar a agência. Então, as pessoas que estão encarregadas de fazer esse tipo de ação, normalmente elas estudam a rotina do gerente. Preferem, inclusive, gerentes de banco de cidades pequenas, porque é mais fácil de visualizar, é mais fácil de descobrir qual é a rotina dessa pessoa. O grupo Tigre é de elite e especializado em resgates. Para o delegado, casos envolvendo bancários são mais comuns em cidades pequenas. Mas ainda assim, todo cuidado é pouco. Seja você um bancário ou qualquer outro profissional, é preciso andar atento. Na mesma forma que eles têm a facilidade, numa cidade do interior, de descobrir mais facilmente uma rotina, isso também tem que ser usado a favor da vítima, né? Porque no interior a gente costuma conhecer todo mundo, costuma saber a rotina também do seu vizinho, costuma saber quem frequenta aquela agência. Então, qualquer pessoa com uma atitude estranha, ela vai ser notada. É que muitas vezes as pessoas notam, mas deixam de avisar, deixam de comunicar, deixam de ter a precaução. E depois quando acontece, aí que vem, ah, realmente eu vi, realmente lá na praça tinha determinado carro. Então, a gente tem que tomar essa cautela, tomar esse cuidado, né? Nas cidades, né? Nas cidades do interior, normalmente, né? Que podem notar alguma situação estranha e já de antemão, já avisar um superior ali do banco, já avisar a própria polícia.